O que é que eu digo à saudade sem teus olhos para me olhar? O que é que eu digo à saudade sem teus lábios para beijar? O que é que eu digo à saudade sem teu corpo para amar? O que é que eu digo à saudade se não me vens abraçar? O que é que eu digo à saudade? 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 O que é que eu digo à saudade?